E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, conforme prometido, estamos aqui com o tutorial para ensinar vocês o comando de voz aí dos nossos cliques, né? E lembrando galera, conforme eu falei na live passada, vai ter dois tutoriais. Um com esse programa mais simples, onde o GPS fica confundindo a voz, e o outro que é no tutorial que eu mostrei... É, tutorial não. Eu mostrei na live de Wont, que é onde um programa chamado Attack, né? Voice Attack. Que você pode falar à vontade, que tem que ser perfeito o que você digitou lá para falar, tá? Mas esse tutorial eu vou estar mostrando na próxima vez, tá? Dessa vez vai ser com esse programa aqui, ó. Se chama Gavit. Acho que é assim mesmo que se fala, né? Gavit. Então, vamos nessa então. Eu vou fazer quatro comandos básicos, só para vocês aprenderem. Vai estar na descrição do vídeo para fazer o download do programa, junto com esse arquivo aqui, ó. ETS2, tá? XML. Beleza? Então, com esse arquivo ETS2 XML, ele vai com os comandos que eu fiz para mim. Não vai funcionar para vocês, mas precisa desse arquivo. Aí vocês apaguem, conforme eu vou mostrar aqui no tutorial, e fazem o comando de vocês. Beleza? Então, vamos nessa então. Primeiro, vamos abrir. Depois que instalar o programa, você vai abrir, né? O programa. Esse programa aqui, antes da gente começar, eu vi lá no site. Ele... Ele serve... Ele funciona no XP, Windows 8 e Windows 7. Beleza? Só que eles não deram mais, conforme esse programa é gratuito, não deram mais informações. Você precisa ter o Net Framework instalado, ou o Microsoft Visual Basic. Então, façam o teste de vocês. Beleza? Então, abriu o programa. Você vai vir aqui agora em Profile. Tá? Vai estar apagado o Modifique. Você vai clicar em New. Aí, vem aqui em cima em File. Open Profile. Ele vai pedir pra você procurar o arquivinho XML. No nosso caso, tá na área de trabalho. E a gente seleciona ele aqui, ó. Clica em Abrir. Ó, pode ver que ele já pegou todos os comandos que eu fiz, tá? Conforme eu falei. Ele vai com os comandos que eu criei, tá? Aí, é com vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui pra vocês aprenderem? Eu vou apagar todos eles aqui, ó. Vou apagar um por um aqui. Vou deixar só um aqui dentro. Pra vocês aprenderem a fazer os comandos que vocês quiserem aí, tá? Então, vamos deletar aqui rapidão. Deleta, deleta. Rápido, Jean. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Porque o pessoal tem preguiça de assistir, né? Mas fazer o quê? Então, vamos vir aqui. Vamos deixar. Eu vou deixar, é. Eu vou deixar 3 e vou criar um. Eu deixei, ó. 1, 2. Nossa, tem que ter o número 3, né? Eu vou criar mais um comando. Se for pra criar os 3 aqui, o tutorial vai ficar muito longo. Mas o que eu fizer em um aqui, vocês, pra criarem outro comando, faz a mesma coisa, tá? A mesma coisa desse lado, galera. Tem que vir aqui, ó. E deletar tudo. Deixa eu ver qual que eu deixei lá. Câmera, centro, farol, farol alto. Então, vamos tirar tudo aqui. Pra vocês entenderem o que eu fiz. Eu acho que eu acabei tirando farol alto. Deleta, deleta. Vamos lá. Ah, eu vou acabar tirando tudo, galera. Depois eu faço um comando aqui só. Vamos ver aqui. Ó, farol, farol alto. O outro é câmera centro. Deleta, deleta. Vou tirar esse aqui, câmera centro daqui, ó. Deixar aqui, ó. Opa, coloquei editar. Então, ficou farol, farol, farol alto, farol alto. Certo? Agora vem o comando. Primeiro, vocês tem que criar o comando aqui, tá? Então, você clica com o botão direito e vem aqui em new e clica nesse aqui. Eu acho que é frase, alguma coisa assim, né? Ele vai abrir essa tela. O tiger name, você coloca o nome que você quiser. É pra identificar só a tiger aí, tá? Então, vamos colocar aqui, ligar motor. Tá? E aqui é o que você vai falar. Tá? Então, no meu caso, eu coloquei computador. Você pode colocar o que você quiser. Então, eu vou colocar aqui a mesma coisa, ó. Computador. Motor. Eu sei que é pra ligar o motor, tá? E dou um ok. Então, foi criado aqui, ó. Ligar motor. Só que ele não tem tiger nenhum aqui embaixo, ó. Do evento, tá? Então, você criou essa parte aqui de cima, ó. Tá? Você vai vir... Eu vou tirar esse aqui, senão vai confundir vocês. Deixa eu deletar esse aqui. E deletar esse aqui também, senão vai acabar confundindo vocês. Tá? Tá aqui, ó. Motor. Criamos aqui, certo? Agora, você vai vir desse lado aqui, ó. E vai colocar aqui new sequence. Nessa new sequence, é bacana você colocar a sequência do nome aqui, ó. O mesmo que tá lá. Ligar motor. Então, você vem aqui, ó. Ligar motor. Agora, você vem aqui nessa parte add new action. Clica nele. Vem aqui, ó. E seleciona aqui no press tape. Você vai colocar key press. E aqui no value, você vai escolher qual tecla que é. No meu caso, pra ligar o motor lá dentro do jogo. Eu coloquei pra pressionar a tecla num 1. Que é o número 1 do teclado numérico. Então, eu vou vir aqui e vou achar o num 1. Aqui, ó. Num 1 ted. Que é do teclado numérico. Então, eu seleciono ele. E dou add. Ele veio pra cá, certo? Aí, eu dou um save. Ó. Ele criou um comando aqui. Que é o mesmo comando desse aqui, tá? Só que aqui. São só os nomes. O nome do comando. E o nome que eu vou ter que falar. Pra ele aceitar o comando lá dentro do jogo. Ok? Aqui, o que que a gente fez? Criou uma nova sequência. Colocamos o mesmo nome. Que é do comando daqui. E colocamos uma action nele. Pra falar em qual tecla a gente vai ter. Que apertar. No caso, se fosse dentro do jogo, apertar. Pra o motor ligar. Que era o teclado numérico número 1. Agora sim, ó. Aqui e aqui. Agora a gente vai dar ação nesse botão aqui, né? Nessa fala nossa. Então, a gente vai clicar aqui. Onde a gente fez a sequência. A ação. Vem aqui, ó. Add para o Tiger. Que no caso, ele vai adicionar pra cá, ó. Então, a gente adiciona. E parece essa lista aqui. No caso, a gente só tem uma. Quando vocês forem criar mais aqui. Ele vai aparecer todas que você criou aqui. Aqui. Eu vou fazer duas depois aqui. Pra vocês entenderem. Então, a gente só tem uma. A gente vai colocar aqui e dar adicionar. Ó. Ele jogou a ação. Tá vendo, ó. Ele jogou a ação. Pra esse comando aqui, ó. Pra essa fala. Beleza? Então, eu vou fazer os dois. Os outros dois comandos rapidinho, ó. Vem aqui. New. Face. Aí a gente clica aqui. Vamos colocar. Ligar o farol. Então, a gente coloca aqui, ó. Ligar. Farol. Pra ligar o farol. A gente vai ter que falar. Computador. Farol. Dá um ok. Ó. Ele criou o comando. Tá? A gente vai criar outro comando. É. Carga. Vamos lá. Carga. Aqui a gente vai colocar. Computador. Carga. Então, ok. Então, agora. A gente já colocou, ó. Esses dois. Não tem um target aqui embaixo, ó. Tá vendo? E esse um. A gente já colocou o target. Agora a gente vai colocar. O comando dele aqui. Então, vamos primeiro. Pro. Ligar o farol. A gente vai vir aqui. Vai clicar em. New Sequence. Vai colocar o mesmo nome lá. Conforme eu falei, ó. Ligar. Farol. Tá? Vai vir aqui e vai colocar. Aqui não. Esquece. ADD New Act. Vai colocar aqui, ó. Press. Key Press. E aqui. A gente vai colocar. A letra. Deixa eu ver aqui. L. Que lá no meu. No meu teclado. Dentro do jogo. É a letra L. Para ligar o farol. Vem aqui, ó. L. Dá um ADD. E salva. O comando apareceu aqui. Então, ó. Pode ver que a gente seleciona o comando que a gente quer aqui. O Tiger não tem nada aqui. Vem aqui no ligar o farol. Clica com o botão direito. Adicionar para o Tiger. E agora ele parece, ó. O ligar o motor. E se a gente colocar aqui. Aparece a carga que a gente vai dar o comando para ele ainda. E ligar o farol. Eu quero ligar o farol. Então, eu seleciono ele. E dou um ADD. Ó. Ele vai para cá. Vamos fazer a mesma coisa com a carga. A carga está aqui. A gente vai vir aqui. New Sequence. Vai colocar o mesmo nome dali. Carga. Vai dar um ADD. Action nele. Prey. Kpress. Vem aqui. A carga é o R. Então, a gente vem aqui e seleciona o teclado R, ó. R. Aqui, ó. Dá um ADD. E dá um Save. A carga apareceu aqui. Vamos dar um Tiger nele para ele vir aqui, ó. Não tem nada aqui nele, ó. Ele está selecionado lá. Não tem nada. Vamos clicar aqui. Adicionar para o Tiger. E vamos escolher. Carga aqui, ó. Carga. E dá um ADD. Ele veio para cá. Então, todos os três aqui estão com o comando. Agora, pode ver que ele está falando aqui que a lista não está salvada, tá? Não está salvo. A gente precisa salvar isso aqui, tá? Então, o que vocês sabem? Depois de colocar todos os comandos que vocês querem aqui, você vai vir aqui em File, File e Salva. Ó, Save. Agora está salvo, tá? Salvou aqui, pode ver que ele está aqui, ó. ETS 2. Pode fechar aqui. Então, se a gente vir aqui agora, ó. Ele está aqui, ó. Não está listado. Não está correndo. Não está ligado. Vocês têm que clicar aqui em Listing. E a hora que eu começar a falar, ele vai falar alguns pontos de interrogação, que significa que ele está tentando identificar a minha voz já. Então, vamos aqui, ó. Listem. Ó, ele já está rodando, tá? Se eu falar aqui, ó. Carga. Olha lá. Computador Carga. Então, conforme eu falei na live passada, esse programa aqui, ele identifica a voz misturada. Eu tinha que falar Computador Carga, para ele dar o comando. Se eu falo só Carga, às vezes ele pega o comando, às vezes não, tá? Então, se fosse Farol. Olha lá. Ele já colocou ali, Computador Farol. Entendeu? Então, esse é um programa gratuito, conforme o prometido. Não é porque eu achei um outro programa melhor, que é pago, que eu ia fazer o tutorial dele. Eu vou fazer esse aqui e vocês experimentem aí. Esse aqui funciona bacana para quem joga sem conversar no TS, no Raide Call. Joga sozinho em casa. Isso aqui vai dar conta tranquilo, tá? Então, agora a gente vai entrar dentro do jogo para a gente ver esses três comandinhos que a gente criou aí. Beleza? Vamos nessa aí, então. Deixa ele ligado sempre, tá, galera? Sempre listem. Se der stop aqui, não vai funcionar. Então, vamos lá na skin. Vamos entrar lá dentro do jogo. Bom, eu tô meio dobrado aqui. Deixa eu tirar esse caminhão daqui. Só para a gente fazer um negócio aqui. Eu que estava fazendo um teste e eu berberei e saí fora da pista. Vai vendo. Deixa eu tirar ele para cá. Aqui está bom. Beleza. Então, se eu vier aqui agora, galera. Soca só. Eu vou ligar o caminhão. Deixa eu ir para a oficina. Vamos levar ele para a oficina que ele está com defeito, galera. E vai começar a dar problema aqui. Vamos levar ele para a oficina. Se não, ele vai tentar ligar e não vai funcionar. Vamos consertar ele aqui. Pronto. Agora sim. Ó. Ele está aí. Deixa eu tirar essa musiquinha chata também. Ô, musiquinha. Pronto. Então, a gente vai dar o primeiro comando que é ligar o caminhão. Então, a gente vai ter que falar. Computador. Motor. Computador. Motor. Ó. Está vendo? Ele virou a primeira chave. Computador. Motor. Ele deu partida. Viu? Agora vamos no comando da luz que a gente fez. Computador. Farol. Ele apagou. Se eu falar de novo. Computador. Farol. Viu só? Você viu que ele acendeu o farol? Porque só por causa que eu falei aqui, ó. Estou falando e ele já está desligando, ó. Entendeu? Ele confunde as palavras. Mas está aí como o programa é gratuito. Acendeu de novo. Então, fica com vocês. Espera sair o outro tutorial. Aí vocês escolhem qual que vocês acham melhor de se divertir, tá? Beleza? Ó. Ele desligou o caminhão sem eu falar. Computador. Motor. Olha lá. Agora ligou. Viu só? Ó. Computador. Motor. Beleza? Fica assim então. Então, esse foi o tutorial. Vai estar na descrição do vídeo. O link para download do programa. Que já vai com o arquivinho ETS2. Com as minhas configurações. Apaga a configuração. E faça do jeito que eu ensinei no tutorial. Beleza? Bom, já sabe. Quem curtiu o vídeo. Aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Para ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito. Só clicar no botãozinho abaixo aí. Para estar se inscrevendo. E estar acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto